Crianças de 3 a 5 anos de idade fazem parte da pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O ponto central da pesquisa é analisar a redução de frequência dos sintomas do TDAH e o ganho funcional. A partir da avaliação de dois tratamentos, o treinamento parental e a aplicação de medicamento. São estudos desenvolvidos com 153 famílias de agosto de 2016 a outubro de 2019. Para explicar mais pra gente sobre isso, convidamos a pesquiatra da infância e adolescência, a médica Luísa Sugaia. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda! Olá, Neide, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho. Maravilha! A gente até já agradece também a participação da senhora aqui. E vamos lá, né? Antes da gente entrar, né? De mergulhar totalmente aí na pesquisa, vamos entender um pouco mais do contexto. Por que a pesquisa é centrada, né? Das crianças de 3 a 5 anos, né? Tão novinhas. Sim. A gente decidiu estudar essa faixa etária, Neide, porque a gente sabe que o TDAH já pode ser diagnosticado nessa idade e ele já está associado a diversos prejuízos. E, embora já existam muitos estudos sobre o tratamento com crianças escolares e adolescente, as evidências sobre os tratamentos para as crianças pré-escolares ainda eram bastante limitadas. Tanto pelo número restrito de estudos, mas também pela qualidade da metodologia utilizada. De maneira que ainda não ficava claro para nós qual, de fato, seria o melhor tratamento para essas crianças, indicando a necessidade de a gente fazer mais novos estudos, né? Para aprofundar o conhecimento nessa área. E, doutora, quando a gente começa também, né? Identificar logo nesse período, né? De 3 a 5 anos. Há indícios que o tratamento tem resultados melhores, mais bem-sucedidos? Como que é hoje a gente estar aí com essa avaliação? Eu diria que sim, mas não exatamente porque o medicamento é mais eficaz nessa faixa etária. Mas porque a gente precisa pensar que o TDAH é um transtorno que começa cedo. Que ele, muitas vezes, tem um curso persistente ao longo do tempo e que ele vai estar associado a prejuízos que impactam de uma maneira muito significativa o desenvolvimento da criança. E aí eu tô falando aqui de prejuízos na aprendizagem, mas também de prejuízos no relacionamento da criança com outras crianças e também com os seus familiares. Tô falando de mais risco de acidentes, maior risco de desenvolver outros transtornos mentais. Então, hoje, quando a gente pensa no TDAH, a gente entende que eu intervir, eu identificar, intervir de maneira precoce, me traz a oportunidade de talvez prevenir muitos desses problemas e com isso contribuir para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida e uma trajetória de desenvolvimento mais saudável. Então, eu acho que isso traz a importância da gente olhar para essas crianças mesmo tão novinhas. Pois é, e aí, nesse sentido, doutora, poderia falar um pouco de como é diagnosticado o TDAH, especificamente até nessa fase de 3 a 5 anos? O diagnóstico do TDAH, ele é basicamente clínico. Então, ele é feito por um médico, a partir da avaliação, que a gente fala bem ampla e detalhada, dos sintomas que essa criança apresenta, do histórico de vida dessa criança e também dos prejuízos que esses sintomas trazem para a vida dela e uma característica importante para a gente pensar no diagnóstico do TDAH é que, além dos sintomas, essa criança precisa ter prejuízo e isso precisa estar presente nos diferentes ambientes em que ela vive. Eu acho que tem uma preocupação, especificamente com essa faixa etária que é, elas são naturalmente mais agitadas que crianças mais velhas. Então, eu preciso ajustar essa minha avaliação para aquilo que eu espero para essa faixa etária e entender se os sintomas e as características de comportamentais que essa criança apresenta destolam daquilo que eu esperaria. E para isso a gente faz tanto entrevistas com os pais, então a gente conversa com os pais, a gente avalia a criança em consultório e também a gente costuma entrar em contato com professores, com a escola ou, eventualmente, com outros profissionais que atendam essa criança para a gente poder ter de uma forma bastante detalhada e possivelmente mais precisa de como essa criança, de fato, está se comportando. E aí a gente já pula para o lado logo da pesquisa, né? Como é que foi elaborar a pesquisa, de onde ela partiu, quais foram ali as motivações? Como eu coloquei, Neide, existia essa controvérsia, né? Sobre qual o melhor tratamento para crianças pré-escolares com TDAH. E qual era a questão, né? O que a gente já tinha de dar? As recomendações internacionais hoje indicam o treinamento parental como primeira linha de tratamento. No entanto, existem dúvidas sobre a eficácia desses tratamentos e por que isso. Porque quando a gente analisa nos detalhes dos estudos publicados, a gente observa que quando o sintoma é relatado pelos pais que estão ali envolvidos na intervenção, a gente observa essa redução de sintomas de TDAH. No entanto, quando a gente pergunta para os professores ou para avaliadores que não estão envolvidos na realização do treinamento parental, a gente não encontra uma eficácia. Não há esse relato de redução de sintomas. O que põe em dúvida se esses tratamentos são realmente eficazes para a redução dos sintomas de TDAH. E por outro lado, a gente já tem alguns estudos que testaram o uso de medicamentos em crianças pré-escolares, mostrando que possivelmente eles são eficazes. Mas, como eu disse, tanto o número restrito como algumas questões metodológicas desses estudos nos traziam algumas incertezas. E aí surgiu a ideia de a gente poder avaliar os dois tratamentos. E aí, algo novo do nosso estudo é que a gente faz isso no mesmo protocolo de pesquisa. E a gente tomou um cuidado em especial para garantir o que a gente chama na pesquisa de cegamento e tentar diminuir os possíveis vieses nesse relato dos sintomas. E aí a gente fez isso introduzindo tanto o uso do placebo para controlar possíveis efeitos relacionados ao medicamento e também introduzimos o que a gente chamou de uma intervenção comportamental SHAN. A gente fez uma... Ela mimetizava um pouco os treinamentos parentais, mas não tinham as técnicas que são específicas para o tratamento do TDAH. Então, era mais algo no sentido de fornecer algumas informações para os pais. Então, isso permitiu com que tanto os pais como os pesquisadores ficassem cegos às intervenções e com isso diminuindo o viés e aumentando a confiabilidade dos resultados. Pois é, e a gente até vai entender um pouco mais sobre os resultados, mas antes tem a participação aqui da nossa audiência. Obrigada a você que está aí juntinho com a gente. Tem aqui a pergunta da Luciana. E a Luciana quer saber se quem faz uso do medicamento, se fica dependente para sempre. Ainda mais a gente tendo em consideração, começando logo cedo, de 3 a 5 anos de idade. Isso é uma dúvida muito comum, Neide, nos nossos consultórios. E algo que é importante a gente diferenciar e dizer é que esses medicamentos não causam dependência. Mas o que ocorre muitas vezes é que, como eu disse, os sintomas do TDAH, eles podem ter um curso crônico. Então, e os remédios, eles não, eu diria, eles não mudam o funcionamento cerebral a ponto de eu não ter os sintomas. Então, muitas vezes, a criança precisa usar isso por um tempo prolongado para manter, eu diria, o controle dos sintomas. Mas não é que necessariamente o remédio causou isso. Não sei se ficou claro. Não, a gente entende, né, que é um processo, né, e aí nessa avaliação, nesse processo, o que acontece, né, e o que a pesquisa revela dessa avaliação entre ter o treinamento parental, que até eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso, e a aplicação do medicamento. Eu vou começar explicando, então, um pouquinho do treinamento parental, tá? O treinamento parental, existem vários protocolos hoje na literatura, e ele tem como objetivo ensinar técnicas comportamentais para os pais, que ajudem tanto a gente a aumentar a frequência de comportamentos que a gente quer, que a criança tenha, como diminuir comportamentos indesejáveis. Além disso, a gente ensina para os pais como lidar com comportamentos mais graves, enfim, quando a criança tem uma birra ou algum comportamento agressivo. Isso é feito ao longo de algumas sessões, e especificamente o treino que a gente usou nesse estudo, a gente usou um protocolo desenvolvido por pesquisadores americanos, que chama The Helping the Non-Compliant Child, em inglês, que a gente faz isso com os pais e as crianças na mesma sessão. Então, ao longo desse processo, o terapeuta vai observando a interação entre o pai e a criança e ajudando os pais a terem comportamentos, manejos mais efetivos. E aí, o que a nossa pesquisa mostrou foi um resultado interessante, que foi qual? que o uso do medicamento, e aqui a gente testou o metilfenidato, que o nome comercial é Ritalina, muitas pessoas vão conhecer o medicamento por esse nome, mostrou que o metilfenidato foi eficaz para reduzir a frequência dos sintomas e para melhorar o funcionamento global das crianças. E também a gente viu que ele conseguiu melhorar a performance das crianças em alguns testes computadorizados. Já o treinamento parental, ele foi eficaz para melhorar o funcionamento global das crianças, para diminuir sintomas de irritabilidade, que a gente avaliou como um desfecho secundário do estudo, e para melhorar práticas parentais. Então, a gente encontrou um pouco, algumas diferenças no efeito de cada tratamento. E aí, doutora, a gente até tem uma pergunta aqui também na nossa audiência, obrigada a você também que está aqui participando, que é justamente sobre a questão do comportamento que a senhora mencionou. E aí, a pergunta da Débora é um pouco assim, como perceber, né, como ter esse diagnóstico mais preciso, se é realmente um transtorno, ou se não passa de uma curiosidade, de uma agitação, de um comportamento ali, né, natural das crianças? De fato, isso é uma dificuldade, porque a gente fala que os sintomas, eles vão acontecer num contínuo, né. Tem crianças que estão um pouco agitadas e tem crianças que estão muito agitadas. Mas o que que nos ajuda, eu acho, que a acender alguns alertas e a gente pensar nesse diagnóstico? Um, é a ocorrência de prejuízos. Então, isso às vezes vai vir sob reclamação dos professores da escola, dizendo que está difícil de manejar o comportamento da criança, de situações desgastantes no dia a dia da família, em que os pais falam, nossa, Luiz, é cansativo, eu tenho que ficar sempre de olho, porque uma criança, se eu pisco, se acidenta, ou sai correndo, né, em situações perigosas, e uma das coisas que nos ajuda às vezes é comparar também com outras crianças da mesma faixa etária, né. Então, se eu estou ali num ambiente que tem várias crianças da mesma idade e eu percebo que, eventualmente, o meu filho é muito mais agitado que as outras, às vezes isso me acende um sinal de alerta. Mas, eu acho que é importante dizer que, como são sintomas, às vezes, um pouco inespecíficos, é sempre importante buscar a ajuda de um profissional que possa auxiliar e fazer um diagnóstico de uma forma adequada, né. Porque, além de eu poder identificar que existe um comportamento atípico, às vezes eu preciso, inclusive, fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, entender se é mesmo um transtorno de déficit de atenção e atividade, ou se, eventualmente, pode ter outra causa para esse comportamento da criança. E aí, também, doutora, pensando, né, quando não se percebe esses sintomas, e a criança cresce com essas características, se torna um adolescente, e às vezes até ali um adulto e nada é percebido. O que fazer, né, nesses casos? Qual é a orientação? Há maneiras até de reverter esse processo longo sem perceber os sintomas? Eu acho que isso muitas vezes acontece, né. Então, hoje em dia, por exemplo, o que está sendo mais discutido, então, a ideia de poder diagnosticar a TDAH em adultos está sendo mais falada, é muito comum que a gente receba nos consultórios pessoas que vão dizendo para nós, nossa, na minha infância eu tive tanta dificuldade para passar de ano, eu tive tantos problemas escolares, meus professores, meus pais brigavam tanto comigo, mas isso, eventualmente, por diversos motivos, não foi percebido e não foi tratado. Mas, independente disso, nesses casos, identificando que há um sintoma, identificando que há prejuízo, há sem tratamento, então, a gente tende a ficar muito atento desde a infância, mas a gente sabe que os tratamentos são efetivos também para adolescentes e adultos, então, a orientação é procurar um profissional qualificado que possa fazer uma avaliação adequada e orientar qual que é a melhor conduta para ajudar cada paciente de uma maneira individualizada. Pois é, a gente já está caminhando aqui para o final do boletim, e eu vou encaminhar também aqui mais uma pergunta da nossa audiência, que é sobre a questão de condições financeiras, quem está aqui acompanhando, tem uma criança ali, está percebendo alguma coisa, e aí a pergunta vai um pouco nesse sentido, o que fazer, como controlar as birras das crianças, tem alguma dica, aonde procurar essa ajuda, especificamente até para quem não tem condições de procurar um profissional da área. Eu acho, Neide, que isso é um problema muito sério, que a gente está falando sobre acesso ao tratamento, até é uma das discussões que levantam a importância do nosso estudo, porque a gente sabe que o acesso a profissionais treinados, terapeutas treinados, acaba sendo restrito, inclusive porque se está colocando de questões financeiras. Eu acho que aí a gente vai pensando tanto em ter um olhar atento para a criança, e poder identificar que pode ter algo por trás desse comportamento, que não é só uma criança difícil. E aí eu acho que a sugestão que eu dou é ir buscando ajuda com os profissionais que estão no convívio dessa criança. Então é conversar com as pessoas da escola, às vezes eu não tenho acesso a um psiquiatra, mas eu tenho acesso num posto de saúde, a um pediatra que pode nos ajudar. Hoje em dia a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a internet a gente às vezes precisa filtrar um pouco, mas às vezes eu me informar sobre esse assunto, às vezes procurar... Na internet tem sites que às vezes, de boa qualidade, que vão trazer informações confiáveis, posso procurar livros, enfim, eu ir me informando, isso já ajuda muito, né? Para eu ir podendo ter uma rede de suporte, porque para os pais é muito desafiador lidar com essas crianças, e muitos pais trazem uma sensação de... de solidão de alguma forma, porque eles estão também julgados, né? Como pais que não estão sabendo dar um limite para a criança, e a gente sabe que vai para muito... é muito além disso. É isso. Doutora, o assunto, né, rende, é muito complexo. A gente gostaria até de continuar aqui conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu fico por aqui. Agradeço imensamente a sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.